Fala aí galera! Beleza? Eu sou o Hélio Rodrigues da Silva, mais um vídeo aqui para o canal. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal, vou deixar canais de parceiros aqui e nossos patrocinadores aqui também na descrição. Valeu! Vou gravar o Colvin' Madeline, tá? Espero que vocês gostem, tá? Márias músicas e fortalece naquele like, tá? Vamos ficar com esse vídeo aí. Se inscreva no canal e ative o sininho. E os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer é maior não mais, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Somente a ti, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Amém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua a ti, Jesus. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. Mais e mais. Amém. 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 Secreto Só tua graça Me baixa Tua presença É meu prazer No santo Dos santos A fumaça Me esconde Só teus olhos Me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça Me baixa Tua presença É meu prazer Só tua graça Me baixa Tua presença É meu prazer É isso aí galera Fica com esse vídeo, espero que vocês gostem Deixe seu like, fortalece mesmo no like Vou deixar canais de parceiros Aqui na descrição e vai lá no canal De parceiros aí Que tá me ajudando E dá aquela força Valeu? Tamo junto Deus abençoe E tenha uma ótima semana Pra todos Valeu? Fui